O Dia das Mães é neste domingo e o Jornal da Câmara aproveita para homenagear algumas mães que se dividem entre as tarefas do dia a dia e a atuação política. Elas têm uma rotina de desafios que ajuda a destacar a importância das mulheres na sociedade. Escuta só esses discursos. Eu já trabalhava no sindicato de trabalhadores rurais, fazia faculdade de direito, já tinha uma vida muito intensa, já tinha uma intensa atividade política. Quando eu tive a minha filha, eu dirigia uma escola na minha cidade, então exigia de mim também uma presença diária e também por longas horas. Administro a maternidade desde que administro a minha vida profissional. Eu fui mãe muito cedo, então tive que aprender, tive que amadurecer muito cedo pela ocasião da maternidade. É a vida das mães, dividida entre muitas tarefas, com os filhos, a vida profissional. Agora, vamos ver quem são essas mulheres? Eu sou Poliana Gama, deputada federal por São Paulo e pelo PPS. Ana Perugine, São Paulo, Partido dos Trabalhadores. Sou deputada Sheridan, sou do PSTB de Roraima. Elas são parte da bancada feminina na Câmara, que hoje tem 55 parlamentares, e contam como é a vida de uma mulher que se dedica a fazer política e criar os filhos. Os fins de semana eles são privados, muitas vezes, porque eu estou na base. E pela distância do meu estado, já que a gente é de Roraima, é um estado distante, em horas de voo é o mais distante de Brasília, dos demais estados do Brasil, elas acabam sendo privadas do convívio da mãe. É inconciliável, não existe essa história de conciliar. As mulheres, até por conta de uma cultura que traz esse papel da vida privada, quase que exclusivamente, ou exclusivamente para as mulheres, nós nos cobramos muito. A política te exige estar de plantão 24 horas por dia. Essas mães entendem que precisam aumentar a voz das mulheres, de todas as mulheres, mães ou não, aqui no Congresso. Entendem que é uma das maiores tarefas delas na política. A gente sabe que quanto mais mulheres tivermos aqui, temos ainda mais, ainda mais qualidade, no que tange a pauta da família. E teremos ainda mais pautas inerentes à saúde, saúde pública, saúde da mulher, da mulher indígena, da mulher negra. A expectativa é que mais mulheres ocupem essa casa. A expectativa é que a política de cotas seja aprovada. Não é só política de cotas de 10%, porque nós já somos quase 10% aqui hoje na casa. Mas uma participação maior, para que as mulheres possam ter, de fato, a representatividade aqui dentro da casa. Quanto mais mulheres participarem, eu realmente, eu tenho a convicção que nós vamos colaborar decisivamente para o aprimoramento das políticas públicas. A tarefa política elas exercem no plenário. Mas a outra grande tarefa, a de ser mãe, nem aqui elas deixam de lado. Tenho duas filhas, uma filha já adolescente, Júlia, que tem 16 anos, tenho Lara, que tem 9 anos. Elas olham com muito cuidado e entendem a importância para mim. Então elas sabem que o meu trabalho também é uma mola propulsora, um combustível para a minha felicidade, sabem que é importante. O colo de mãe é o meu colo, então, por vezes, assim, o coração vem apertado. Do ponto de vista emocional é inconciliável, nós queremos ter sempre mais tempo com quem nós amamos muito. E os filhos são partes separáveis de nós. O colo de mãe é o meu colo, então, o colo de mãe é o meu colo, então, o colo de mãe é o meu colo. E hã? Do ponto de vista emocional é inveja.